Hoje, meus amigos, eu vou gastar tudinho esse dinheiro aqui em uma máquina de ursinho gigante, rapaziada. Hoje, seja bem-vindo a mais um vídeo, mano. Eu sou o Léo da Horte e olha só quem tá aqui, esperando pra gastar tudinho. Eu tô indo pela bebida, pelo uísque sal. E você? Eu tô indo pelos ursinhos. Eu também. É o seguinte, rapaziada. Hoje, eu convidei a Nath pra ir, mano, jogar comigo na máquina de ursinho gigante. E eu só peguei um pouquinho de dinheiro pra ver se a gente vai conseguir. Velho, eu acho que a gente vai rapelar a máquina de ursinho, irmão. Ou ao contrário. Ou ela me rapelar tudinho, né? Dez. Gerda, em uma hora, você não consegue gastar esse dinheiro nunca. Eu também acho que não. Tem uma hora pra gastar tudo isso daí. É, rapaziada. O shopping daqui a pouco tá fechando a Nath... Você não pode pedir desse comigo? O quê? Uma hora pra você gastar tudo esse dinheiro. Uma hora? Olha, que eu já até sei onde que eu vou. Aonde? Rapaziada, eu só tô esperando a Nath chegar, então. E enquanto ela não chega, eu quero dizer que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, mano. É isso mesmo. A Blaze, pra quem não sabe, é um site pra maior de 18 anos. Bora lá que eu vou te explicar. Chama a rapaziadinha, eu vou explicar o site da Blaze pra vocês como que funciona. O site da Blaze é pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, demorou? Então vem comigo, mano, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente joga. Mano, usa meu cupom LEO2022 pra você ganhar 40 rodadas grátis e até mil reais de bônus, demorou? Você vai vir aqui em cima e depósito e vai colocar o dinheiro que você quiser, demorou? Você feito isso, hoje eu vou jogar o modo Tower, mano. Que é um novo jogo da Blaze e eu tô gostando muito de jogar. Vem com nós. Então bora lá e como que funciona, rapaziada? Aqui embaixo é onde você coloca a quantia, demorou? Eu coloquei 130 aqui e aqui é onde você coloca a dificuldade. Tem fácil, médio, difícil, demorou? Eu coloquei aqui no fácil e bora lá, rapaziada. Mano, comecei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Mano, de primeira, rapaziada. Vem com nós, mano. Consegui até o topo. Ganhei mil e seiscentos reais. Lembrando que cada vez que você vai subindo, você vai multiplicando o seu dinheiro. E se você pegar a caveirinha, você perde. Eu tava com dois mil reais e eu tô com três mil setecentos reais agora, rapaziada. E pra sacar é muito fácil. Lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia, sete dias a semana. E tem vários outros jogos. Mano, tem o Crash, que é onde você fica vendo o gráfico subir e vai multiplicando o seu dinheiro. Tem o Double, que é uma roleta com três cores. A vermelha, a preta e a branca. Se cair na cor escolhida, você ganha. E também tem o Mines, rapaziada. O Mines, você não pode pegar bomba. Quanto mais diamante você for encontrando, mais você vai multiplicando o seu dinheiro. Demorou, rapaziada? É isso. Vem com nós, vem pra Blaze e bora pro vídeo. Bom, agora que você já sabe como funciona o site da Blaze, é o seguinte. Esse dinheiro aqui não é nem pra você e nem pra você e muito menos pra mim. Eu vou dar esse dinheiro pra Nath. Ah, gado. Pra ela. Gado. Pra ela conseguir um ursinho na máquina de ursinho. Por quê? Um ursinho. Um ursinho. Não, ursinho acabou. Ela falou e devolve o dinheiro. Isso, ela vai me devolver o dinheiro. Aí dá essa vez. Não. Chega. Tá bom, eu deixo vocês um pouquinho. Mas o ursinho... Mas o ursinho é dela. Por quê, mano? Eu saí com a Nath pro balneário e uma coisa que ela pediu muito era pra gente ter numa loja de ursinho que tinha lá que tinha um ursinho gigante. E eu falando que eu não queria... Mano, ó, você brigou com a Tamires, não brigou? Hum. Você, você não ia falar. Você é um... Olha. Briguei também. Brigou. Briguei também. Mas o que acontece? Lá em balneário tem várias coisas pra fazer. Não tem só a máquina de ursinho. E aqui em Londrina não tem muita coisa pra fazer. Tem a máquina de ursinho. Eu falei bem assim pra ela. Lá em Londrina a gente joga na máquina de ursinho. Aqui em balneário não. Era a gente não vai jogar. A gente não vai jogar. Aí eu fui lá no banco, peguei tudo esse dinheiro e falei, agora você vai jogar, agora você vai jogar, agora você vai jogar, agora você vai jogar. Vai pra ela jogar durante um mês, todos os dias. Não, mas ela não vai gastar todo o dinheiro. Dois mil pra ela. Dois mil pra ela? É, daí meu é muito gatinho. Dois mil real pra ela gastar na máquina de ursinho? E aí o resto é bobo grado. Então bora, bora. A Nath já deve estar chegando, bora. Olha quem chegou. Finalmente, eu demorei. Eu caro, mas não falho. Foi o mais rápido hoje, foi o dia mais rápido. Foi, né? Ela vai te lascar, e olha o que eu trazei. Hoje foi top, hoje nem demorou. Você é fã ou hater, Thiago? Deixa eu ver o horário. Eu sou hater, porque o que ela demora pra sair é brincadeira, meu irmão. Brincadeira, me lascar, restar o ursinho. Toda vez. Não, hoje foi rápido. Hoje foi, hoje foi. Mas e aí, o que a gente vai fazer hoje? Ó, lembra que você tinha me pedido em balneário da máquina de ursinho? Hoje, eu tenho dois mil reais pra você gastar na máquina de ursão. Mentira. De ursão ainda? De ursão. Nossa, né? De ursão. Realizar meu sonho de criança. Ó, mas na verdade, o Thiago tá com mais, né? Só que ele falou que não pode gastar tudo. Por quê? Ele foi como o pai, eu tinha oito mil reais a mais. Eu tinha dez mil reais. Aí ele não deixou, tá com o Thiago, né, Thiago? Aham. Deixa eu perguntar rapidinho. E qual shop que é? Que você falou burra mais e ele falou que eu tô aí. Que eu tô aí. Lá tem a maquininha agora, né? É, mano. Ó, então a gente tem dois mil reais pra gastar. Se não pegar um, pelo menos, a gente pode desligir. Ou a gente vai acabar com a máquina, vai arrancar todos os ursos lá de dentro, ou a máquina vai arrancar todo o nosso dinheiro da nossa mão. Porque eu acho mais provável. A gente é azarado nessas maquininhas. Você acha que a gente consegue? Eu acho que pelo menos uns três. Uns três? É, eu acho que uns três vai. Quanto você acha que você não consegue, nego? É você. Você tá falando comigo? É. Eu tava aqui conversando. É, ó. Eu acho que com dois mil dá pra pegar pelo menos uns quatro, cinco ursos. Eu também acho. Um grandão? É. Eu acho que dois ursos. Dois ursos? Eu acho que a última vez que o Léo foi, a gente foi com dois mil também, né? Consegui pegar só dois. Dois. A máquina quebrou, irmão. A máquina chupa mil real pra te dar um urso. Ela te chupa inteiro, irmão. Eu vou ver a marca desse bicho, dessa máquina, e aí o bagulho vai ficar louco. É isso que eu penso. Que a gente gasta um dinheirão na máquina, sendo que se comprasse ia ser muito mais barato. Sim. Mas é muito entretenimento. A emoção de gastar todo o nosso dinheirinho e não pegar nada. Porque parece mais suado daí, né? Gente, então vamos gastar então dois mil real na máquina de ursão e vamos ver se a gente vai conseguir pegar. E, mano, já que a gente já ganhou esse dinheiro jogando na Blaze, por que a gente não gasta ele jogando na máquina de ursão? É, mano, gostei. Chama. Chama. Chegamos aqui no shopping, rapaziadinha. Esqueça tudo. Vamos dar essa dinheirinha? Vamos. Tô animada. O bagulho já é logo aqui na frente, ó. Vai virando ali. Eu acho que é aqui e ali a que chegou. Se a gente entrou no lugar certo, é aqui. Oi amiga, tudo bom? Tudo certo? Olá. Ela é minha best. Eu sempre fico amolida. Todo dia. Eu passo lá pra comer. Viver lá da Goa Norte, lá pra mim. Claro. Ah lá, tem as mini ali. As quem? As mini maquininhas. Ah não, não. Tem que achar a cantona. Não, essa aqui não. Essa sorte está boa. Ah não, essa aqui não. Essa aqui é pequena, nada a ver pai. Pai, pai, pai. Nada a ver. Tipo, mano. Viado, eu vou responder os dois erros no seu omitinho, ó. Só pra você ver que eu sou um cara da sorte, pessoal. Você vai perder, Viado. Ela vai chupar se os dois reais não vai, Viado. Não é nem dois real. Ah, é dois real. Onde é que coloca? Ei, mano. É um azul, um azul. Você é burro, hein. Uxa, foi sozinho. Ó, cabecinha, ó. Vou pegar na cabeça. Ó, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Nossa, ia, hein. Então eu vou botar R$50. Ia. Meu Deus, meu Deus, ela nem quer esses dois reais. Viado, vai sozinho, mano, essa máquina. Vai, 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 pega, pega, pega. Vem na cabeçuanha. Aí, boa, Viado. Você é muito burro. Ai, cheguei na partida. Não, não, não bruda. Tá com o bato já me deu um prejuízo. Mano, vamo lá na loja de máquina gigantesca. Mano, é. Ô, você jogou na máquina gigantesca, Thiago? Três vezes já. Sério? Ganhou uma vez? Não. Quanto que é cada um? É um dezão. É um dezão, né? Aí o Coronado já gastou muita grana. Muita. 50 reais. E a Ana ficou com um ursão, né? Ursão. Você não tá entendendo. No dia que a gente jogou na máquina grande. Não, não foi, foi. Olha como que foi. A gente catou e deixou as pessoas jogarem. E as pessoas conseguissem ganhar e ia levar o urso. Teve um casal lá que ganhou. Beleza. Aí eu consegui. Só que do lado tinha uma menininha desse tamanho. Pitiquinha. E ela ficou assim. Aí eu. Não. Tá bom isso. Eu dei. Teve que entregar, né? Eu dei o ursão pra ela. Ela fez o olhinho do gato de botas. Fez. Aí teve que virar mesmo. Chama, rapaziada. Chegamos. Mano, olha esse aqui, velho. É gigante. Olha o olho da bicha que vem. Eu vou observando por causa. Mano, ó. Esse aqui gira. Vou deixar de grana aqui. Mano, é muito. É muito. Gostou? Mano. Chegamos. Chegamos, rapaziada. É. O que é esse? O que é da noite? O branco uma vez não conseguiu, né? Lá no... Num gigante. Só que lá na explosão. É. Mano, olha ali. Mas é muito pesado isso, né? Cê tá doido. Mano, vamos ver se não vai conseguir pegar, hein? Cê tá doido. E esse aqui rodando? Cê vai querer? Vou querer então daqui. Então vamos lá pegar a ficha. Bora, bora, bora. Bom, fiquei sabendo que não precisa de ficha. A nossa ficha é o nosso bolso. O nosso bolso é o nosso guia. Quer me dar? Vai, vou pegar aqui. Vai. A primeira. Vai. Bora, rapaziada. Vamos colocando dinheiro para as tentativas. Mano, vai ter muita tentativa, velho. Muita, meu parceiro. Muita. Aqui, ó. Olha o tanto que já dá. Quantas tentativas? Oitenta até agora. Noventa. Mano, noventa. Mano, olha o tanto de tentativa. Ui, desse é uma. Dá, demorou. Meu Deus, não para de ver. Sério? Olha isso. Esse aqui é o tanto de tentativa que a gente tem? É, de créditos. Mano do céu. Cento e quarenta, cento e cinquenta. Isso aqui é o tanto de tentativa que a gente tem? É, cada dez reais são dez créditos. Ah, tá. Tá carregando. Ainda? Tá. Mano, vai sair... Eu não sei. Fui colocando dinheiro em dentro. Mano, tem duzentos. Nossa, mano. Não é possível. Duzentos e doze. Ah, eu acho que é assim. Quando for uma tentativa, deve ser tipo trinta. É dez créditos? É dez créditos. Ah, é cada. Nossa, você colocou para casa. Mano, e nem fazendo tudo do dinheiro. Vai, já vai jogando já. Mano, vamos ver se a gente vai conseguir pegar... Foca em um. Vai, foca em um e... Vamos ver esse dinossauro aqui? Ah... Nossa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai nele até o final. Vai, vai. Vai nele até o final. Vai, depois você me dá, Nath. Você pega ele. Hum... O melhor do dinossauro? Se eu conseguir, eu te dou, Nath. Vamos ver. Viu? Só os mil reais vão sem vão. Que é isso? Ih... Você fica apertado, Nath. Ih... Já perdeu uma tentativa. Ainda bem que... Nossa, mas também é que essa demora... Caso eu aperte o botão várias vezes, a galera ia fechar. Então eu posso estar segurando? Não, você... Não, você fica apertado... Ô menino, você não sabia jogar o bagulho, você já está perdendo uma tentativa aí, Tio. Não vai, vem não, não você. Deixa o pai jogar um pouco. Vai, ó. Pega na balona, vira aqui, pega no coelhinho aqui, ó. Ó. Ó, ó. Apertou. Na hora que o bichinho desse é aqui, ó. Você aperta de novo. Aperta, 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 aperta. Aí vai subir coelho, ó. Ó. Nossa. Ele é pesado. Mas ele é muito gigante. Quem deve pegar esse dinossauro? Esses grandão não dá pra pegar? Tá aqui? Caralho. Tem que pegar o dinossauro lá. Dinossauro? É. Ai, travou. A bala. Mano. Qual você tá tentando? Dinossauro. Aqui, ó. Nossa, pegou o vento meu partido. Eu pensei que ele ia continuar descendo, pegando. Entendeu? Eu apertei antes. Ah. Foi ruim, foi ruim, foi ruim. O dinossauro tá difícil porque ele tá perto do bagulho ali, ó. Tem que pegar bem no corpinho dele. Esse bagulho tá indo pra lá, eu não tô mandando ele pra lá. E tem aquele branquinho também. Nossa. Você vê que essa máquina tá estragada? Você tá indo pela tela lá, ó? Não, pela tela é ruim. Hum, você pegou bem na testa do bichinho. Ah, não. Tá sonhando? Oi, Tia. Nossa, mano. Vou ensinar vocês como é que faz. Mano, que tadinho isso. Abriu o abraço do garra. Vai, filho. Nath, sabia que se a gente não pegar nenhum, tudo isso é culpa sua. Por que, Nath? Ah, porque você queria. Você também. Não, mas é porque você queria mais, né? Nossa, mas é possível. Oi, neninho. Vou pegar você. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Peguei. Peguei. Fecha, fecha. Não, ele vai pagar. Na hora que tiver que pagar, ele vai pagar. Ele vai pagar. Relaxa. Vai, deixa eu ver. Pode gastar aí. Pelo menos os 800, então. Vai. Você vai em qual? Eu vou tentar nesse aqui, ó. Boa. Qual? Esse aqui, ó. Pinzinha. Vamos ver, vamos ver. Aperta e segura? Não, você aperta e deixa cair. Aperta, só uma vez. Não, solta, solta, solta. Aí, aperte. Deu? 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 Mas deixa ele encaixar mais, aí você aperta de novo. Tá, vamos ver. Tipo, você vai apertar pra ele descer e apertar pra ele segurar. Eu tô achando difícil isso aqui. Será que a gente vai pegar isso? A gente tem que dar uma mexida nos ursos, mano. Aí, então. Não dá pra dar uma mexida nos ursos, não? Ah, mas se ele entrar ali dentro, ele já pega pra nós. Calma. Vai, vamos ver. Eu quero passar isso aí, então. Vamos ver. É muito difícil. Vamos ver, vamos ver. Não tem nenhum que tá encaixando. Ai, foi, 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 foi. Encaixou legal. Ah, mas não sobe, deixa isso. Mano, mano, não, mano, não. Para, não, vamos embora. Não tem nada. Vai, Thiago, tenta aí. Deixa eu tentar. Vai. Mano, a gente tá tentando conversar com os caras pra me ajudar a ser seu bagulho. Mano, você tem 2 mil... Não, 190 créditos. 190 créditos. Calma, porque ele já pôs de dinheiro ali. É brincadeira. Mano, eu vou tentar pegar esse banguela aqui, ó. Nossa, o banguela tá achado. Ah, é branco? É purê da luz. É. Aperta, pega, 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 pega. Encaixou. Encaixou legal, hein. Hummm. Mas é nesse que é bom. Tá enroscado. Eu achei que você ia pegar. Espera aí, espera aí. Consegui? Uh, aí fica bom, hein. Vai lá, vai lá, vai lá. Rapaziada, né, tá colocando as peluças aqui, ó. Para não conseguir pegar, porque tá difícil, hein, meu irmão. Ó. Isso quanto mais longe que você puder do... Nossa. Tem que ganhar o robô mesmo. Aí, ó. Ó, que bonito. Deixa esse aqui... Deixa bem pertinho aqui, deixa de perto. Deixa a cabeça dele pra cima. Não, não, deixa ele sentado, ele quer ficar sentado. Nossa, que bonito. Nossa, que top, mano. Qual que você acha que tá fácil? Pra pegar? O que ele fez aí pra ficar mais difícil? Não, tem bastante. Acho legal, tá legal. O Lucas ficou bom. O dinossaurinho, tô fácil. Ó, o dinossaurinho e o Capitão América ali, ó. Eu queria aquele rodão lá do lado, ó. Tá vendo, ó. Aquele rodão ali? Uhum, uhum. Vamos lá. Vai, Thiago, vai, Thiago. Vamos ver se o Thiago pega o dinossauro agora. Olha, ele tá quase caindo, Léo. Vai, vai, Thiago, vai, Thiago. Ai, se eu pegar, Nath, isso vai ser legal, hein. Ai, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, sei lá da mãe. Nossa, ganha marcar ele. Não sei nem foi. Ah, e deixa eu treinar uma vez? Não quero. Ó, vamos lá do seguinte. Vamos cinco prestar na hora. Aí namorou? Não. Que aí quem ganhar? Cinquinho. Eu vou tentar ficar pra América. Não tem, entendeu? Não tem, entendeu? Não tem, não. Dá a submissão pra ele. É que não tem nota, tem nota. Peguei, 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 peguei. Não peguei. É uma matinha pra ele comprar um bebidinho, vai. Pega um bebidinho lá, filho. Pega um bebidinho lá, filho. Pega um presentinho. Mano, eu vou tentar de novo. Homem, você tem... Esse aqui tá muito cabestudo, mano. Tá muito difícil de pegar ele. Tenta o tigrinho lá. O tigrinho, ó. O dinossauro. Ó, dinossauro. Aqui. Nossa, mano, esse aqui é gigantesco, mano. Se você pegar esse aqui... Gente, olha a tamanho da cabeça dele. Tamanho da cabeça do teto. Ui, ui. Segura. Ai, passou a cabeça. Ah, passou. Ficando triste. Tá ficando triste? Feliz. Você vai tentar pegar o rosa? Vamos ver se vai. Essa garra ganancial tentou pegar as duas juntas. E não pegou por nenhuma, velho. Nada, nada ainda? Nada, nada ainda. Nossa, é difícil, hein, moço. Tá. Nada, nada, Nath? Nada, nada, nada. Ficando muito triste. Tá ficando muito triste? Não tá feliz? E essa linguinha? Eu tô usando o meu melhor. E não tá sendo o... sabe? Não pegou nada. Nada, nada. A gente colocou... Não, você colocou mó grana aqui e a gente não tirou um. Nada. Nada. Vai ser mais dinheiro, calma. Tem mais dinheiro. Tá sofrido. Não vou mentir pra vocês, não. Porque acontece que esse dinossaurinho, ele tá fácil, mas toda vez que desce a garra, ele coloca a garra na cara do Pokémon ali, no Pikachu. Segura, deixa eu tentar pegar uma ali. Vai, 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 vai. Deixa eu pegar. Ó, colocou o papel pra fora. Mas você também não sabe, né, meu? Não vai, quero ver. Deixa que o pai vai fazer, ó. Quero ver. Deixa que o pai vai fazer aqui, ó. O mais fácil é ele lá mesmo. Ou o cabetudão aqui, ó. Eu? Não. Vou pegar o dinossauro pra você ver como que é fácil, hein. Ok. Ó. Você vai pra cá. A garra vai no Pikachu. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo que ela cabe certinho aqui, ó. É só milimetricar, ó. É o clássico. Ó. 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 Mentira. Deu uma ajeitadinha no bicho. Agora eu vou pegar, meu irmão. Quer ver? Ó. Ó. Fica vendo, ó. Você mede. Ó, ó. Cadê aqui, velho? Ai, eu... Ai, eu tô... Eu tô subindo aqui, velho, velho. Era pra deixar um pouquinho mais. A última, a última. A última, a última. Aí é eu. Não. Tá fora, velho. Agora eu ajeitei. Ajeitei o bagulho aqui e todo mundo tava me negando. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Chama. Chama. Peguei. Peguei, mano. Peguei, mano. Peguei. Agora eu peguei. Oh, nossa. Mano, não tem mais... Mano, eu vou nele até pegar, rapaziada. Você viu naquela hora encaixou certinho e deu até uma levantada? Uhum. Uhum. Ah, ele volta pro stage zero. Aqui, ó. Olha, ele vem aqui. Rádio, só pegado seu, hein? Vai, vai, bora. Quero ver ele. Vamos outro gato. Quero ver a cara do Thiago, se você me der ele. Verdade, Thiago. Queria muito ele. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. 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 Peguei. Te derior mais. Tem que pôr mais graninha. Lily Ballmann. Nossa, timelines. A cara entrou aqui dentro, é brincadeira. Porque ela pegou. Não pegou, vai ter que pôr mais dinheiro. Bom rapaziada, eu vou colocar mais grana daqui. Claro, Nat. É o seguinte, éb... a gente gastou, mano, um monte. Um monte você não conseguiu pegar. Que eu falei, eu falei pra mulher dar uma mexida a mais. É, aqui dentro. A gente conseguiu pegar. A agente conseguia pegar, tipo, a gente conseguia pegar. Só que tava muito preso no de baixo Aí eu falei, nossa, não quero tomar dinheiro Tô me colocando dinheiro E agora, ó Tá subindo todo o crédito, Nath Vai lá e... Olá, quem que é? Mano, eu fiz amizade com os carinha ali Da Black Bulls, os caras já fizeram uns 4 desses pra mim Eu fiquei conversando Na hora que eu tava bêbado, deixa eu ver o que você dá pra lá Hum, gostoso Gostoso Bom, coisa de Red Label Agora pega lá o urso, menina Vocês não conseguiam pegar ainda? Tá difícil, moço É amanhã já mexendo isso aí de 5 vezes Olha, sorte, amigos Olha, a gente tem... Tá subindo ainda Quanto que já foi? Já foi uns 1.300, 1.400 Não foi Não foi Fala uns 1.300, Júlio Vou tentar um... Vai Pega o Fura da Noite aí, ó Ah, aqui, esse branquinho Tá, a Fura da Noite Vou pegar no pescudo do vagabundo Pega o Fura da Luz E... Pega, 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 pega Pega o Thiago, pega o Thiago Ah, pega, 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 pega Pega, pega, pega Ah, tá, 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 tá Você tá contento outro? Tu é burranho, hein Burranho Mano, você já gastou pelo menos 700? Ah, tá Já foi mais de 1.000, velho Já foi mais de 1.000 Ah, sério, mano? É, mano Poxa, tô triste por vocês, viu E o pior é que o shopping já tá quase fechando Já pensou que a gente gasta 2.000? Eu não pego nada, eu fiquei pensando nisso Aí pegou a cabeça Pegou Uuuuh Uuuuuh Uuuuh Ah, mano, já passou Sim, mas a garrinha tá ficando mais forte Quanto mais dinheiro, o mais forte ela fica Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, mas você tem 130 de crédito, ainda dá pra fazer 13 vezes ainda? É Então Mas já foi umas 30 Mano, ó o coelhão, meu parceiro Coelhão, coelhão Chega no coelhão Ó o coelhão Chega no coelhão? Esse é o Sansão da Mônica Você quer? Eu quero Esse é o Sansão da Mônica Eu vou correndo atrás do Leonardo, segurando as orelhas dele assim, ó. Peguei, peguei. Nossa, oi lindo! Nossa, o que grudou ele é brincadeira. Leo, você tem que continuar nesse. Nesse, né? Eu vou nesse, mano. Vai, eu vou tentar mais uma vez. Ele fechou certinho na goela dele. Vai, vai homem. Tá certo. Vai que vai dar bom. Mano. Aqui? Beleza? Tamo junto, cara. Bora voar, hein? Fechou, fechou, fechei, fechei. Peguei, peguei, peguei. Nossa! Mano, ele tá só fazendo cosquinha assim. Sabe quando pega assim? Eu vou abrir. Quer tentar? Vai, você tá indo bem. Você tá quase conseguindo. Você tá encaixando certinho nele. Tem um banquinho? Você tá aqui? É isso aí, cara. Peguei, 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 peguei. Dois mil anos depois. Peguei, 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 peguei. Meu casco. Nossa! E vou falar pra você. Se for ao invés de pagar o balão e você errar, você perdeu os mil errados. É verdade. Perdeu os mil errados. Porque vai ter uma hora que ele vai pegar. Ele vai pegar. E se você errar a pegada... Já era. Você perdeu. A máquina vai ter que encher de dinheiro de novo pra depois fechar. Ela vai contabilizar que pegou os... Ah. Já aconteceu isso comigo. A máquina grudou. Chegou lá em cima. Eu acho que ele ficou desapertado assim. Você foi com um ruanho, hein. Com os outros. Olha pra você ver que você pega ele certinho. Mano, é desse jeito. Você continua assim. Peguei, 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 peguei. Tá vendo? Parece que ele tá segurando ele pra baixo. Nossa, mano. Que máquina vadia. Que suanho, hein. Oi. Beleza? Tá bom? Passou. É nóis. Vai, 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 vai. Agora eu vou conseguir. Mano, continua arrastando ele. Vou conseguir, vou conseguir. Tá perto? Tá pertinho. Tá perto demais. Mano. Mas também, uma hora depois, quase. Nossa, mas foi burro também. Ai, eu parei antes. Você pegou assim, ó. Você perdeu? Na roupa. Perdeu muito. Um ruanho. Um ruanho. Um ruanho. Olha ali, eu acho que já tá. Vai, mano. Não vai pegar ele. Não vai pegar ele. Não vai pegar ele. Olha lá, olhando. Olha os brindos. Olha lá, a cara. A cara da brilhante. Não, viado. Eu vou quebrar esse vídeo. Eu vou pegar esse vídeo. Eu vou pegar esse vídeo. É de brincadeira. É uma hora da pega. Vai aí mesmo. Vai. 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 Olha isso. Perfeito, mano. Empurra pro lado. Empurra pro lado. Ah, não. Nossa. É que ele é muito pesado, mano. Ele é muito pesado. É difícil. Não vai pegar ele, rapaziada. Não vai pegar. Será que não dá pra chacoalhar essa marca? Chacoalhar? Vou botar a mãe disso. É assim? Vai. Vai, Léo. Mano, ele vai conseguir, pai. Vai. Ele vai conseguir, pai. Eu vou esperar você gastar tudo. Depois eu vou botar meus 50. Eu vou ganhar esse urso. Ó. Vai, ó. Arrasca, mano. Não, mano. Ele tá... Ele tá passando a mão na sua cara. Segundo, vai. Nat! Posta. Eu já tomo as caipiras, Zé. Nossa, eu toguei muito, mano. Não, tá vendo? Olha o tamanho do dente da situação. Você, não eu. Ó. Pegou. Já vou soltar agora, ó. Pegou. 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 Então não precisa apertar de novo, não. É meu. Vai que sobe. Vai que sobe, né? Mano, quase que eu consegui, mano. Quase que eu consegui, mano. Quase que eu consegui, meu parceiro. Tá empurrando o bicho. Olha o bicho aqui. Vai, grava aí, Thiago. Vai, Thiago. Vai, aqui. Vai, ó. Aqui, ó. Ó. Mano, é aqui, né, gente? Não, tá muito quase. É, não... Deixa eu vir até aqui, ó. Que a cabecinha dele tá aqui dentro, quase. É aqui, é aqui. É aqui. Mano, só posso abrir o bagulho e puxar a orelha do bicho? Que já caiu, né? É mesmo, né? Só puxa a orelha dele aqui embaixo. É, vai. Foi, 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 foi. Nossa. Joga a raça pra cá. Uuuuuuuu. Mal goreiro. Mano, eu acho que eu vou jogar a garra dentro aí, mano. A garra só, tá ligado? É, isso. Assim, ó, ó. Tipo, vai pra cá. Peraí, isso, boa. Tipo, só vou jogar a garra. Isso, isso. Tipo, é só o peso dela pra derrubar. Só o peso, isso, boa. Nossa, muito inteligente, mano. Ó, ó. Pegou. 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 Que isso? Que isso? Fechou. Fecha o medalha também. Pegou. 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 Agora o alarme vai disparar, gente. Eu quebrei outra máquina. O bagulho fechou com ele ali e as orelhas por fora. Peraí, peraí, ó. Peraí, eu vou tentar pegar ela de novo. Tá abrindo, tá abrindo. Peraí, vou pegar ela de novo. Abriu? Tá abrindo. Não, tá abrindo aqui em cima. Tá abrindo em cima. Tá abrindo em cima. Peraí, puxa a orelha. Peraí, puxa. Caiu, caiu. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ui, mano. Agora, solta a garra aqui dentro, pode o bicho vir. Ai, como assim? Tipo assim. Ó, calma. Ó, a hora que for fechar, nós puxa ele rapidão. É. Mas e agora, pra abrir isso aqui tem que... Solta a garra aqui dentro que você vai vir. Ai, meu Deus. A hora que começar a fechar, nós puxa o bicho. Vai, vai, vai. Vou pegar só a garra aqui dentro. Isso, vai, vai. Vai, vai. Mano, segura o bicho por aqui. Segure aí. Sai Eu já apertei. Você tem que ficar segurado. Eu apertei. Não, mas se eu não ficar segurado ela não vai. Tá subindo. Tá subindo. Vai, vai, vai. Puxa puxa. Puxa puxa. Puxa. Aê. Pega. Pega e ela está direita. Mano do céu. Meu amigo. E olha, acabou a chance, zero créditos, meu parceiro. Mano, Leonardo do céu. Nath, olha o tamanho do meu urso. O que é isso? Como assim? Mano, é maior que a Nath. É maior que a Nath. Mano, olha o tamanho do urso. Mano, é maior que eu, irmão. O que é que você tá ajudando? O coronavírus se vira depois deles ouve. Ó, pra você, Nath. Momento rei do gato. Falso, falou que ia me dar. Olha que bonitão. Gostou? Agora você corre, que eu vou girar aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai, vai. Mano, gastamos dois mil reais na máquina de urso. Foi tudo mesmo que a gente... Ah, sobrou uns trocadinhos. Sobrou uns trocadinhos. Acho que gastamos uns mil e quatrocentos. Na verdade, sobrou uns cinquenta reais que você me deu. Ah, me devolveu? Você não usou? Não. Paguei o crédito. Mano, olha o tamanho do urso, rapaziada. É muito grande. Mano, eu amei. Ah, obrigado. Que jogador desse aqui? Gostou, né? Nossa, eu amei ele. Mano, foi muito... Eu nunca vi isso, juro. Foi arrastando. É, ele fez igual a última vez. Tipo, caiu as orelhas, aí fechou a máquina, aí fechou aqui e não conseguiu perder. Ele caiu do jeito errado. Ele caiu de uma maneira pura. Caiu com as a orelhas primeiro, a máquina achou que tinha caído. Ele caiu de uma maneira pura. Ele caiu de uma maneira pura. Em vez de ele cair tudinho assim... Só ver, mano. Não. Só ver. Só ver, mano. E ele vazou mesmo, porque ele foi embora. É brincadeira. Ele caiu lá fora. Caiu lá fora. Caiu lá fora. Caiu lá fora mesmo, no censuramento. Ele vazou. Ele foi embora mesmo. Ele caiu lá, olha todo tchau ainda. Rapaziada, vambora. Nath, gostou de ser presente? Não, estou muito feliz, sério. Gostou? Obrigada. Eu amei. Gostou mesmo? Gostei. Mas olha... Olha, tá vendo? Por isso que eu falo. Olha, e a gente jurando que ia pegar 5, 3... Aí, foi aí. Pegou um gigante, né? Pegou um grande. Pegou um gigante. Mas dependência da máquina para agarrar e erguer, não dava certo. Não. Você viu que a gente foi empurrando? O bagulho foi empurrando. Devagarzinho. Devagarzinho colocando. Aí jogou a garra aqui dentro e deu certo. Nossa, tá arrasado. Deveu uma ursinha ou desgramar? Ele é pesado. Pesado. Ele me falou um bagulho. Por quê? Quem não quer ficar com você. Ele quer ficar comigo, Thiago. Aqui, olha. Ah, é muito bovinho. Tá massa, mano. Nossa, a pera vai gostar, hein? O que é isso, Thiago? Mano, é muito grande. Rapaziada. Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Gostou, Nath? Gostei. Ele é maior que eu mesmo. É muito grande. Cadê o bichão? Aqui, olha. O Sansão da Mônica. Gostou? Gudugo. Gudugão. Gente, muito obrigado por ter afofado lá os bichos que nós não estávamos conseguindo pegar. Se não, nós não íamos pegar nada. Então é isso. Estou deixando esse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.